E neste Natal um crime chocou a população de Álvares Machado na região de Presidente Prudente. Por ciúmes, uma mulher atropelou e matou o próprio marido e a suposta amante dele que estavam em uma moto. O crime foi neste domingo no cruzamento das ruas Monsenhor Nakamura e Antônio Marzabal na região central de Álvares Machado. De acordo com informações da polícia, a mulher que dirigia o veículo bateu em alta velocidade contra a moto em que estava o marido dela e a suposta amante dele. Com o impacto da batida, eles caíram e foram arrastados por mais de 20 metros. E só pararam quando o veículo se chocou contra o muro de um imóvel. Os dois morreram no local do acidente. Como não havia sinal de tentativo de frenagem, a polícia suspeita que a mulher tenha jogado o veículo contra a moto de propósito. Ela confessou que perseguiu o marido com o carro porque ele estava tendo um caso com a jovem de 20 anos. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à cadeia feminina de Dracena.